Dia a dia J Mais. Oferecimento Meganet Telecom. O que você precisa em planos de internet com o preço que cabe no seu bolso. Presente em sete cidades. Olá, hora de passar o dia ali. A pesquisa realizada pelo J Mais nesta segunda-feira apontou uma variação, para menos, de até R$ 1,00 no preço do litro da gasolina comum em Canoinhas. Foram analisados os preços do litro praticado em sete postos de combustíveis no município. O preço da gasolina comum apresentou uma redução de 8,5% em relação ao preço praticado até ontem. A gasolina, que custava R$ 6,99, baixou para R$ 6,39 em um dos postos. Comparando aos outros estabelecimentos, o preço chega a atingir R$ 1,00 de variação, comparado ao maior preço praticado para a gasolina comum. Atenção contribuintes de três barras na próxima quinta-feira, 30 de junho, vence o prazo para o pagamento em quarta única do IPTU deste ano. O vencimento da primeira parcela, para quem optar pelo pagamento em até 4 vezes, também será neste mesmo dia. Os descontos variam de até 10% a 45%, dependendo da forma de pagamento. Os carnês estão disponíveis no site da Prefeitura de três barras, ou podem ser solicitados por WhatsApp ou presencialmente no setor de tributos da Prefeitura. Ah, e vale lembrar que carnês de IPTU não são entregues nas casas. Uma das condenadas ligadas ao primeiro grupo catarinense, o PGC pela morte de dois menores de idade, Jennifer de Agostinho Amaléfica, vai sentar novamente no Banco dos Réus nesta terça-feira, no Fórum da Comarca de Canoinhas. Ela é acusada de um homicídio e uma tentativa de homicídio registradas em maio de 2020. De acordo com a denúncia, ela tentou matar Josiel Kocoski Pinto por meio de vários disparos de arma de fogo, atingindo-lhe com um disparo na perna esquerda e matando um integrante de sua própria facção. Júlio César Santana de Souza, de 24 anos, mais conhecido como Dentinho, que estava com Maléfica, acabou recebendo um dos disparos direcionados a Josiel. Em depoimento, Maléfica admitiu ter tentado matar Josiel, mas negou ser a líder do PGC na região e negou também que tenha matado Dentinho. Estas foram as principais notícias desta segunda-feira. Uma ótima noite e até amanhã! Tchau!